No Rio de Janeiro, a análise das folhas de pagamento do Tribunal de Justiça revelou que desembargadores ganham super salários. O valor pago só em um dos casos foi 25 vezes maior que o salário base. 642.962 reais como salário. Foi o que um desembargador recebeu em setembro do ano passado. Não é um caso isolado no Tribunal de Justiça do Rio. A folha de pagamentos que o Tribunal é obrigado a divulgar por determinação do Conselho Nacional de Justiça tem outros exemplos de super salários. Em dezembro de 2010, outro desembargador embolsou 511 mil reais. Reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que naquele mês 11 desembargadores ganharam até 50 mil reais. 94 receberam de 50 mil a 100 mil. E 72 magistrados tiveram salário de mais de 100 mil. O salário base dos magistrados hoje é de 24 mil reais por mês. É o teto estabelecido pela Constituição Federal. O que engorda os ganhos são os benefícios e as chamadas vantagens eventuais, que segundo o Tribunal de Justiça do Rio, são garantidos por lei. Os magistrados têm direito, por exemplo, a adicional de insalubridade, auxílio locomoção e ajuda de custo para transporte e mudança. A lista das vantagens cresceu a partir de 2009, quando teve aprovação da Assembleia Legislativa e do governo do Estado. Mas a Procuradoria-Geral da República considerou a ampliação inconstitucional. O processo está no Supremo Tribunal Federal, sem prazo para ser julgado. Enquanto isso, os benefícios também valem para outros cargos do Tribunal de Justiça do Rio, como juízes. Um deles chegou a ganhar quase 400 mil reais em dezembro de 2010. E até um secretário de juiz conseguiu multiplicar o salário com os benefícios. De 5.470 reais para mais de 110 mil reais em janeiro do ano passado. O presidente do Tribunal de Justiça afirma que os super salários são exceções. O desembargador que tem 15 férias acumuladas, só ele recebe 300 mil reais. Ele às vezes tem 10 meses de férias, 15 meses de férias, ele vende isso tudo. Manuel Alberto Rebelo dos Santos afirma também que o pagamento acima do teto previsto por lei se deve principalmente a abonos e a valores que os magistrados deveriam ter recebido integralmente em abril de 2009 e que foram parcelados até agosto deste ano. Isso tudo é com base legal. Não tem nada que não seja com base legal. Daí o meu interesse em que o CNJ venha aqui para nos fiscalizar e serão recebidos com sempre forno de braço aberto.